Galera, hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês uma espécie de amora silvestre que nós temos aqui, que é a amora preta. Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês a amora vermelha e até tentei encontrar a amora preta, mas não consegui encontrar, né? Não estava na época. Aí eu dou uma volta aqui, acabei encontrando aqui um cachinho até bonito. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Olha só. Essa aí é a amora preta. Vendo, ela é uma planta que se alastra por cima da vegetação. Ela é bastante espinhuda. Eu já até mostrei no vídeo que eu postei, mostrando a amora vermelha. E também mostrei o pé da amora preta. Olha só, é bastante espinhuda. E ela dá vários cachinhos de amora, olha só. A vermelha não dá pra comer, que é muito azeda. Mas essas pretinhas são bem saborosas. Eu vou pegar aqui pra mim comer agora. Não tem mais aqui, ó. Tem bastante. Se eu for procurar aí no meio dessa capoeira aí, eu acho bastante. Como essa amora é muito pequenininha, como que eu gosto de comer? Eu gosto de encher a mão assim, ó. E comer de uma vez só. Aí você sente mais o sabor da fruta. E é isso que eu vou fazer agora. E além da amora preta, nós temos a vermelha também. Que é mais comum ainda. A gente encontra com muita facilidade nessas beiras de mata. Até que na beira da estrada, a gente encontra com muita facilidade. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.